Primeiramente, bom dia e hoje mais um treinando com ruivo, dia de treino intervalado. Vou falar um negócio, intervalado casca grossa dos bons. O negócio vai ser tenso, mas vamos pra cima! Fala time, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo do Running. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações pra ser avisado quando a gente subir vídeo novo por aqui. Treininho puxado hoje! Parada sinistra, como diriam os cariocas. Intervaladinho da seguinte forma. Cinco tiros de um cá, com pausa de um minuto trotando. Descansa de três a cinco minutos. Dez tiros de quatrocentos. Pausa também de um minuto trotando. Descansa de três a cinco minutos. Cinco de duzentos na pancada. Pausinha também de um minuto. É uns dez quilômetros de tiro, né? Caraca! É coisa demais! Bora lá, né? Dá aquela aquecida. Daqui a pouco Nós voltamos com informações sobre essa pancadaria ao vivo e exclusivo. Nossa, tô parecendo o abelhão com esse óculos. Mas é porque o sol tá bem no meu rosto. Justamente do local onde eu vou fazer os tiros. Que são quinhentos metros indo e quinhentos voltando. Então é... Tem uma curvinha pra fazer e... Se não tiver com óculos, os olhos chegam até doendo. Terminei o aquecimento aqui. 3K. Fiz umas retinhas. Fiz 2K de aquecimento, na verdade. 100. Cinco retinhas de 100, né? Com descanso aí de 100. Deu 14 minutos e 50. Agora vamos partir pra primeira... Pro primeiro bloco, né? Que são os cinco tiros de 1K aí. Sempre com pausa de um minutinho de trote. Vamos pra cima, time. Agora é a hora. Time, primeiro bloco foi. Vamos às parciais. 3 e 11. 3 e 10. 3 e 11. 3 e 11. 3 e 14. Primeiro bloco feito. Descansando aqui. Agora vamos partir pros 10 e 400. Segundo bloco. Vamos ver as parciais aqui. 1 e 11. 1 e 13. 1 e 11. 1 e 14. 1 e 12. 1 e 14. 1 e 12. 1 e 13. 1 e 12. 1 e 12. E acabou. Segundo bloco feito aí. Deu média aí de... De um 12, um 13. Boa, gostei. Agora vamos pra parte final. 5 de 200, pancada. É. 1 e 12. 2 e 15, um 12. 1 e 12. Tchau, tchau. Terceiro e último bloco finalizado, vamos às parciais, 32, 31, 32, 32, 31. Foi bom. Bem satisfeito com o treino, gostei das três séries. Lógico que teve momentos que eu senti um pouco mais, né? Fazer séries assim não é fácil, porque você tem que aumentar a velocidade. Mesmo que diminua a distância, você tem que fazer mais força, né? E isso se torna difícil. Mas graças a Deus eu consegui correr mais rápido a cada série e numa diferença boa de uma para outra. Bem satisfeito com o treino. Sensacional, foi muito bom. Eu fiz esse mesmo treino semana passada, mas só que hoje saiu muito melhor. Graças a Deus. Time, não deixem de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Vou deixar sugestões de vídeos anteriores que estão bombando no nosso canal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.